Vai segurando, tá? É o MC que na voz, pô, oi, oi, oi Mais ou menos assim Ela fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo Fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Brota aqui no papagaio, é transadinha de amiga É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Brota aqui no meu QG, é transadinha de amiga É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Brota aqui no meu QG, é transadinha de amiga É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Brota aqui no meu QG, é transadinha de amiga Tu quer lazer de verdade, ponte ronda pra escarpos Tu quer lazer de verdade, ponte ronda pra escarpos Te comendo na piscina, sua sessão de balançada Eu te comendo na piscina, só sessão de balançada Que tá tega, passa nada, que tá tega, passa nada Eu te comendo na piscina, só sessão de balançada Eu te comendo na piscina, só sessão de balançada Que tá tega, passa nada, que tá tega, passa nada Eu sei disso, ela brotou, por debaixo da copeta Eu sei disso, ela brotou, por debaixo da copeta Quer mamar, deixa ela, quer mamar, deixa ela Passando a língua na ponta do pó mais sexy Que atriz de novela, quer mamar, deixa ela, quer mamar, deixa ela Passando a língua na ponta do pó mais sexy Sabe por que? Será que é mamar, deixa ela, quer mamar, deixa ela Passando a língua na ponta do pó mais sexy Que atriz de novela, quer mamar, deixa ela, quer mamar, deixa ela Passando a língua na ponta do pó mais sexy Esse é o PH Shake Nós que é o trem O